Olá amigo do canal, aqui é Darley Souza, corretor de imóveis. Estou aqui para relembrar um terreno que fica aqui em Gravataí, na localidade de Costa do Ipiranga. É uma chacrinha, uma mini chacrinha. A região ali já é urbana, mas ali tem característica rural. Tem açude, tem muito verde, tem roça, tem gramado, tem muita coisa legal. É um pavilhão com toda a infraestrutura para uma empresa, mas também tem ali nos fundos um belo açude, cheio de peixe. Muito peixe graúdo. O proprietário pescou essa semana agora tilápias de mais de 1 kg, 1,200 kg. Pessoal, é um lugar lindo, bacana, bem povoado, mas com característica rural ainda, com muito verde. Então, presta atenção, assista esse vídeo tudo de novo e veja as oportunidades de negócio que estamos oferecendo. O proprietário aceita troca por casa em Sapucaia do Sul, casa em Esteio. É isso mesmo, aceita troca por casa na cidade. Aceita apartamento na Coab em Sapucaia do Sul. Aceita carro, caminhoneta e aceita parcelamento direto, pessoal. Olha que maravilha. Vamos relembrar que é muito importante. O proprietário vende, mas também aceita casa em Sapucaia do Sul, casa em Esteio, apartamento na Coab em Sapucaia do Sul. Aceita carro e também faz parcelamento direto com o proprietário. Preço para troca, R$ 250 mil. A vista com desconto especial vai ficar em R$ 199 mil. Gente, vale a pena conferir esse vídeo tudo de novo, seja para moradia, seja para negócio, para ter a sua chacrinha ali bem em gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, coladinho com Porto Alegre. Um chacrinha, um terrenão com fibra ótica, com muita coisa bacana ali e com açude com muito peixe. Não dá para perder. Assista o vídeo tudo de novo e se gostar, fale comigo. 519-9428-1987. Meu site é darlecorretor.com.br Quer fazer uma proposta? Tem algum imóvel em outro local? Fale comigo e eu falo com o proprietário. Então, agora o seu contato. Muito obrigado. E agora, assista o vídeo até o final. E agora, assista o vídeo até o final. Olá pessoal, eu sou o Darley Souza, corretor de imóveis. Hoje estou mais uma vez em gravataí, no município grande, que tem uma cidade de 285 mil habitantes. É uma baita uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, pertinho, que deve dar uns 25 quilômetros de Porto Alegre, se der. Fica a uns 12 quilômetros do centro de gravataí. É um terreno de média 18 por 60. É um terreno... é uma comunidade... é urbano aqui, sabe? É urbano. Mas, assim, é tudo como se fosse chacrinhas, terrenos grandes, bem espaçosos, né? Aqui é uma cidade urbana, mas tudo assim, chacrinhas parecidas com essa aqui. Terrenos grandes, enormes, algumas com quintalho enorme, algumas com açude. Então, a realidade aqui é rural. É uma realidade rural, mas o documento aqui sai como urbano, tá, pessoal? Então, até aqui tem até açude com peixe e bastante peixe. Então, eu vou filmar tudo em detalhes. Já filmei com o drone. Agora eu vou te mostrar cada detalhe aqui. Espero que você goste. Se você quer morar em gravataí, pegar algo com uma estrutura pronta, que tem um galpão, um pavilhão de oficina, algo já construído, muito legal. Então, se liga, fica comigo. Estradinha de chão batida aqui na frente. Aqui é uns 500 metros de onde eu vim. Tem padaria, madeireira, mercado, passa ônibus de linha, vanha escolar, tá? E passa tudo aqui a uns 500 metros. Aqui na frente passa coleta de lixo e caminhão do gás, tá, gente? Aqui está a Rancho dos Antunes, que é o nome da chacrinha. Aqui vamos chamar de chacrinha, né? Chacrinha urbana, assim, porque tem um documento como urbano. Olha que bonito. Linda chacrinha. Aqui, internet fibra ótica. Tacuareira, umas flores. 18 metros de frente, pessoal. Muito bacana. Agora eu vou entrar, vou te mostrar tudo direitinho. Vem comigo então para o Rancho dos Antunes. Aqui, a divisa leste. Desenho de gente boa, até que me ajudou a gravar hoje. Um pátio cheio de flores. Olha que bacana. Árvore bananeira. Aqui, ó. A estradinha toda arrumadinha, com brita, com flores também. Até um girassol. Olha que bonitinho. Aqui, tá a aquareira. Ali é tipo uma pracinha, ó. Com os bancos ali na volta. Bem legal, né? Gramado. Ali, gente, na divisa oeste, o vizinho tem uma sude. Por isso que eu falei aqui, ó. O documento sai como urbano, mas a realidade aqui é rural. É um sítio. São chacras. Olha isso aqui do vizinho. Que coisa mais linda. Açude, crescendo de peixe do lado. Que espetacular. Olha aí. E aqui é a cerca. Cerca do oeste, do vizinho, tá? E aqui, gramadinho. Aqui, mais um lugar. Aqui, tem tudo pra fazer horta, ó. Tem espaço pra fazer bons canteiros aqui. Ó, isso aqui é a casa, que é um pavilhãozinho. Aqui é a vista... Olha que bonito isso. A vista do oeste pra leste. E aqui está a vista do sul para o norte. Lá está o norte, que é a frente da estrada. Agora, vou te mostrar aqui a construção. Ó, a casa. Como eu falei, não é de moradia. Ela pode se fazer, pode adaptar. Mas está aberta como se fosse um pavilhão, uma oficina. Eu estou com mais vontade de olhar peixe do que olhar o pão. A construção. Então, vou te mostrar a construção. Aqui do lado, de fora da churrasqueira. As folhagens bonitas também. Aqui é uma construção bonita também. Com umas folhuras, orquídeas, né? Na parede. Olha essa também, que legal. Ó, esse é o ambiente aqui dos fundos do pavilhão. Pavilhão, tá? Pavilhão de concreto. Lá e entrar. Depois a gente mostra lá dentro. Depois a gente vai lá. Ó, tem até churrasqueira, gente. Aqui tem uma parreira. Envolto por uma rede. Tem uma tarrafa. Mas hoje eu não vou tarrafa, tá, gente? O que é que tem aqui? Ah, aqui tem um galinheiro. Não tem galo bravo. Antes também uma surra de um galo, gente. Agora eu estou me cuidando. Ó, aqui é um galinheiro cercadinho. Uma tacuareira. Um monte de lenha. Um telhado. Proteger as lenhas aqui. Aqui embaixo tem uns tambores. Sei lá o quê. Ah, o que mais? Ó, uma parreira aqui em cima. Minhas vão secar. Que pena. Que dó. Cercadinho aqui dá para ter um animal, uma galinha. Ó, o que você quiser. Ganso, qualquer bicho. Porque é um cercado com madeira e com tela. Aqui embaixo são gaiolas, tá? Não estou vendo a abertura. Ah, cadê? Eu não sei. Mas tem. Deve ter. Ah, não. Não tem. Não é gaiola nada. É só de botar coisa ali embaixo. Coisas guardadas, tá? Pronto. Mostrei aqui na volta, então. É isso. Sem mais, sem menos. Agora eu vou te mostrar o açude e os peixes. Espero que eles apareçam. Gente, eu estou louco para mostrar os peixes. Eu gosto demais de açude. E ali estão. Gente, essa cor aí, avermelhada, é uma alga. Dependendo da época do ano, ela cria a alga e depois ela desaparece. Mas é uma alga que não prejudica em nada. Agora, ó. Antes é o seguinte, ó. Aqui é a divisa oeste. Aqui é o vizinho que também tem açude. A divisa sua é lá. Vou mostrar rapidinho já. Os peixes estão ali já. Já vou te mostrar. Já vou. Só quero mostrar o finalzinho aqui. Para ganhar tempo. É essa divisa sua, gente. Olha só. Tem mais açude do vizinho. Isso aqui é uma chácara. É uma chacrinha. Pronto. Lá a divisa oeste, aliás. E aqui é a visão dos fundos do açude, tá? Ó. Um açude, um peixe, um fundo. E agora, todo forrado com pedra na volta. Ah, esse aqui é o pé de amora. E esse barulho é de um ganso brabo do vizinho. Olha lá o ganso do vizinho lá. Oi, ganso brabo. Grita aí. Tá. Agora, vamos lá. Gente, olha o lanche da tarde das tilápias. Estão ali. É hora delas. Então, pessoal, pode morar muito bem, uma moradia muito bem localizada, já com uma construção, já com açude, fibra ótica, aqui pertinho da cidade de Grava Taí e um pulinho de Porto Alegre, gente. Um pulinho mesmo. É o selo de Mir, que é vizinho, tá me ajudando aqui a filmar, mostrar. Olha aí, ó. Pronto, gente. Mais que isso, só se você vir pra pescar. Aí você compra, pesca à vontade, sem problema nenhum, tá? É isso aí, ó. Já mostrei. Está provado que tem peixe. E bastante. Essa alga aqui, como eu já falei, é uma alga, não tem problema, não prejudica nada. Ó. Olha ali que bonitas. Feito. Pessoal, agora que eu mostrei os peixes, as tilápias, vou mostrar pra vocês então aqui a construção, que é um pavilhãozinho, muito bem feito, por sinal. Olha só, telhas brasilites, eu acho que é 6 milímetros, até pintadas tão bonitas aqui. Toda com esquadrilhas de ferro, né? Aqui a garagem. Vou mostrar agora o contrário, a imagem. Aqui da garagem, a imagem da garagem pra frente. Sul para o norte. Agora, do norte para o sul, aqui dentro da garagem. Entrando. Esta é a vista da garagem, pessoal. E aqui, a frente da casa, a frente norte. Entrando mais um pouquinho, você vai ver isso aqui, ó. Prateleira, coisas aí, bordadas. Aqui, ah... E aí, vai explicar o que você não sabe, Darley? Um fogão, um fogão campeiro. Olha que bacana. Um fogão boca grande, né? E aqui, a bancada. E aqui, a churrasqueira. Gaúcho nem gosta de churrasco. Oh, beleza, hein? Aqui, uma pia. Tá bagunçadinha aqui. Não preparamos pra filmar, desculpa. Já foi mesmo. Não adianta mais. Uma pia de... Pia de... Pia inox? Balcão inox? Ah, entendi. É uma pegadinha. É um balcão. É uma pia sem cuba? Ah, mas olha só. É, gente. Aqui é só trocar o... Trocar a... Ai, Darley. Fala de uma vez. Desenrola. Desembucha. Isso aqui. Pronto. É isso. Trocar isso. Pronto. Vamos lá. Quando falta a palavra, tem que encerrar. Gente, aqui está, então. Aqui tem a forçada na oficina. Todos esses equipamentos e equipamentos, Darley fala, direito da lei, não fazem parte. A construção em ferro. Esse quadril de ferro, bacana, pro resto da vida. Teira deve ser 6mm, pelo jeito. Teira bonita, de brasilite. Aqui tem de tudo, ó. Morsa, ferramenta, tudo que é tipo aqui. Mas como eu falei... Olha, fogão a linha. De repente, isso aqui se negocia, né? Olha, por que não? E leia a descrição. Se tiver alguma proposta, o proprietário fizer com a oficina junto, vai estar na descrição. Sempre, sempre leia a descrição. Não esqueça. Olha, aqui tem geladeira, tudo que é tipo ferramenta, serra. Eu quero ver se tem banheiro aqui. Tem gente. Mentira. Tem ninguém, não. Ó, gente. Banheiro grande. Ó, um banheiro grande, pessoal. Sem lâmpada. Mas a lâmpada você pega e bota uma velhinha. Não tem problema, não. Ou bota uma lâmpada ali, ó. Ó, gente. Ó, aqui é o banheiro. Banheiro espaçoso. Tem vaso. Olha só, tem vaso. Descarga. Vaso com descarga acoplada, em uma pia. Sem armarim. Sem armarim. Ó, um azulejo bonito. Bacana na parede. E a parte de cima é só uma textura. Não tem azulejo na parte de cima. Pronto. Mostrei o banheiro. Isso aí. Pra cá agora. Tem compressor. Tem reboque. Tem um monte de coisa aqui. Ah, o piso. Piso bruto. Ó, de concreto. Estão falando junto comigo aqui. Eu tenho concorrente ali, ó. Ó, meu concorrente ali, ó. Tá concorrendo comigo aqui, ó. É o filho do vizinho. É, aqui tem andame. Tem carro de mão. Tem tudo que é coisa aqui, gente, tá? Olha só. Então, gente, é uma oficina. Você pode... Você que quer uma oficina, um pavilhão, pode comprar aqui assim. Ou então, adapta. Bota um piso aqui. Bota os divisórios. Um forro. E faz a casa do seu jeito. É só você querer. Porta que vai pros fundos. Ó. Pátio que fechado com muro. E lá é o galinheiro. E até lá é o cercadinho que vai pro açude. E volta pra cá. E deu. E encerrei minha apresentação, pessoal. Foi rapidinho hoje, né? Então. Gente, acabei de falar com o proprietário aqui. Esse terreno aqui tem uma matrícula registrada, segundo ele, de 1.064 metros quadrados. Então, tem matrícula registrada no cartário de registro de imóveis? Eu sei que mesmo assim, quem vai perguntar, tem escritura? Tem. Tem escritura, sim. Tá bom, pessoal? É isso. Agora, a metragem da construção. 100 metros quadrados. E mais uma área nos fundos ali de concreto no piso. Piso de concreto de 10 por 60 metros quadrados. Então, dá pra aumentar a construção, fazer ali um quiosque, alguma coisa. Gostou? É muito simples comprar isso aqui. É muito simples. Pode comprar por Pix, em dinheiro, Bitcoin, o que você quiser. Já estou falando sério. Gostou? Gostou? Me liga. Telefone 5019-942-81987. Meu site, darlecorretor.com.br. Pra você comprar uma chacrinha urbana aqui em Gravataí, é só você fazer isso aí. Passa um Pix pra cá. Assina o contrato. Pra escritura e é teu. Vim pra cá morar, fazer uma oficina. Fazer o que você quiser aqui nesse lugar. E comer muito peixe. Valeu, pessoal. Um abraço. Só nos encontramos daqui a pouco. Porém, em qualquer vídeo. Fui. 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 Fui.